Eu grito hippie, vocês respondem hop, hippie, 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 hippie Toda vez que eu grito hippie, vocês respondem hop, hippie, hippie, hippie Quando você grita hippie, ele responde hop Quando você grita alto, eu tenho certeza que você é loque Parsa, sem maldade eu vou te matar Você é o G.O. com a trancinha do Matuê, tá querendo ser o G.A.? Olha que macio, e agora eu chego aqui Não é essência do Matuê, é do meu free Só que agora vocês falam um bagulho A trancinha é de negro, Matuê que apropriou Só faltou rimar É, é engraçado, essa batalha aqui cê tem que mandar Porque meu truta, não é questão nem de apropriar Só que você se apropriou da lã, você usar Demorou, agora que você se engana Isso daqui é sintético, nunca mato uma lhama Nem a ovelha, por isso que eu te quebro A essência de vegano e você, só um otário É, é sintético, não é não, e ainda fala que não é branco Quem é sintético não sabe como é entrar em campo, entendeu? Não, então fica quieto Porque você não é branco, mas é banco e é um inseto Nossa, não sabia entrar em campo, aí que você se engana Faça um genal de Jesus e ainda dou um beijo na grama Aí que eu te mostro, e aí que você provoca É porque é um chute de trivelo e faço gol na hora Caralho, cê é o quaresmo ou cê é o G.O.? Vai, ele é maldade agora, cê vai virar pó Porque meu truta, aqui eu não quero conversa Cê é o Matuê mesmo, ele se vê um banco de reserva Demorou, cê falou que é o quaresmo ou G.O. É cristianismo, mas meu Cristo não é branco, é preto Agora eu te mostro como eu faço relevância Nunca vai esclarear a minha herança Caralho, mas não rimou a outra Sem maldade, meu pastor, para de rimar escrota O que é que cristianismo tem a ver com futebol? Eu quero mandar um verso bom, você tá chapado e eu tô tomando sal Cê falou de quaresmo e eu falei do tempo de 40 dias Se você não entendeu, são referências de referias Tá vendo a sua diferença? Eu falei de uma coisa e você falou a sua sentença Vai, família, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, tem gente pra boa, aí eu não tô ouvindo vocês Eu vou pedir de novo Muito barulho pra esse primeiro round É isso, caralho Vamos dar votação por alguém de quem terminou De quem começou pra quem terminou Muito barulho, mão pra cima Quem gostou das rimas de Basque Muito barulho, mão pra cima Quem gostou das rimas de G.O. Basque G.O. Jurados 1, 2, 3 É isso, família Basque 1 a 0 Cadê o topo? Cadê o topo? Tô na no treme Matos e clara no treme Matos e clara no treme Só uma só Conteúdo que eu coloco nessa levada Sabe quando eu faço com freestyle é neve em cadeira Deu pra ver que vocês façam de trepe Teu parceiro fala, mato e tu é o Rafa Moreira Meu tempo na cima, não preparem, vai embora Sabe que aqui não é aldeia Mas quando eu faço freestyle, tua cara é de pau Por isso que meu freestyle incendeia Ah, de pau Tio, olha só Vê a alternativa, então cê marque Engraçado, minha cara cê de pau Sua cara é o cara de bunda lá do soltefarte Mano, você tem vontade de ser igualzinho Hoje eu vou te arrebentar, meu fi Porque minha rima vai fudendo sua mente Me chama de fudência Mano, é mimimi Mimimi Você vive em mim, mamá Por isso que agora eu vou fazer Mano, você tá prestando atenção na peneira Aqui é que cê tá mandando e eu vou te explicar Falando de cara de bunda e cara de pau Relaxa, meu parceiro, eu não tô querendo te beijar Ele quer falar, mimimi Mimimi, mamá Se maldade, esse cara com certeza se engana Agora eu vou ter que esculachar Que minha mama é logo a sobrinha da sua mama Mano, você tem vontade de ser igualzinho Hoje você é a boia, eu vou fazer Eu vou fazer o meu peito, eu vou fazer Sem vontade de clicar, você é a boia sempre Sem vontade de clicar, até na outra semana Mano, tá ligado que eu vou se prestar E por isso no momento eu vou te falar uma parada Minha irmã é uma mina de quebrada Se ela vim pra essa batalha, ela de fome é na porrada Mano, eu tô de quebrada Se ela vim me comer na porrada, ela de comer lá com o pau Você tá ligado que pra mim isso é normal? Tá ligado que se ela vier, eu chamo no romano E na sarrada fatal Por isso que no freestyle agora você não aguenta Porque você tenta mandar resenha para mim Não é pelo que eu consegui, você só tenta Você só tenta resenhar E mesmo assim eu falo agora nesse dia Achei que você era um cara inteligente Tinha cara de ideologia Mas não sabe, manda putaria Eu, manda putaria Você tá no Brasil Parsa, onde você nasceu? Você não entendeu Aqui é carnaval, futebol e na sul você tá no Romeu Isso aqui é só bailar, tio Em cima do faredão, baforando um lança Só que só faça isso depois de 18 anos Não incentive as crianças Aí, muito barulho do Pedro Segundo Rock Por aí de quem começou pra quem terminou Barulho e mão pra cima, pras rimas de que volte Barulho e mão pra cima, pras rimas de AJ Jurados em 3, 2, 1 É isso família, tem o AJ Beijo